Bom dia a todos. Gostaria de dar início ao nosso primeiro painel do terceiro Encontro Internacional de Meio Ambiente Urbano. É uma grande satisfação participar dessa terceira edição. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse encontro desde a sua primeira edição e fico muito feliz de vê-lo evoluir e abrir novos espaços e atrair cada vez mais interessados. Eu também aproveito para agradecer o convite da equipe organizadora e faço isso cumprimentando a professora Daniela Libório, que é uma grande amiga, uma grande jurista, estimuladora da produção de direito urbanístico no Brasil e, além de tudo, minha conterrânea. Então, é uma grande felicidade. Também gostaria de registrar que eu fico muito feliz de falar no evento no dia 11 de agosto. O dia 11 de agosto é o dia dos advogados, é o dia do direito, é o dia dos juristas. É o dia da fundação das escolas de direito. É o dia do Pindura. E fico especialmente feliz de falar no dia 11 de agosto, porque, para mim, esse evento representa uma transformação, de certa maneira, da ciência jurídica. Porque o que nós vemos aqui é uma ciência jurídica que se abre ao diálogo com outras disciplinas, que se abre ao diálogo com outras ciências, o que é fundamental para que nós possamos colocar em prova as teorias que nós desenvolvemos, que são teorias que, infelizmente, muitas vezes, se distanciam extremamente da realidade brasileira e precisam ser revistas de maneira urgente. E também fico feliz de estar nesse evento interdisciplinar, porque essa interação com as outras disciplinas é fundamental para a compreensão desse tema do painel, que são as infraestruturas e, mais especificamente, as infraestruturas urbanas. A professora Daniela me pediu para fazer uma introdução um pouco mais alargada e falar um pouco desse tema da infraestrutura urbana sob o enfoque jurídico, já que os palestrantes farão uma análise sob o enfoque de outras disciplinas. Então, vejam, basicamente, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito da importância desse tema para nós no direito. Afinal, por que nós passamos a nos preocupar, eu diria, nos últimos 10, 15 anos, de maneira tão intensiva com as infraestruturas nos estudos jurídicos? Eu arriscaria a responder a essa pergunta basicamente com dois argumentos. Em primeiro lugar, quando nós falamos de infraestruturas, e o professor Álvaro mencionou isso ao longo da sua fala, nós estamos falando de um aparato técnico que é essencial ao direito por uma série de razões. Em primeiro lugar, essas infraestruturas, elas viabilizam serviços públicos. Sem infraestruturas adequadas, nós não temos o chamado serviço público adequado, que é um conceito previsto no artigo 175 da Constituição e também previsto na lei de concessões. Em segundo lugar, sem infraestrutura, nós não logramos viabilizar o exercício de liberdades econômicas que estão consagradas no artigo 170 da Constituição da República. Sem infraestrutura, não existe liberdade iniciativa, não existe liberdade de circulação, de mercadorias e pessoas, não existe livre concorrência. E, por consequência, sem infraestruturas, não é possível viabilizar direitos fundamentais. Então, em última instância, as infraestruturas têm um papel fundamental para nós no direito, quer porque elas satisfazem necessidades humanas na medida em que o ser humano utiliza diretamente essas infraestruturas e atende a seus interesses, quer porque essas infraestruturas, sobretudo as infraestruturas urbanas, servem de suporte à instalação de várias outras infraestruturas. Então, nós temos duas relações. Uma relação em que a infraestrutura interage imediatamente com o cidadão e uma situação em que a infraestrutura serve de suporte para que o agente econômico ou o próprio Estado, sobre ela ou sob ela, instale novas infraestruturas para desempenhar serviços públicos e atividades econômicas. É claro que essa relação varia muito de acordo com o tipo de infraestrutura e, tradicionalmente, nós classificamos esses elementos em rede ou isoladamente pela sua função. Eu vou entrar aqui em detalhes. Mas nós falamos, frequentemente, de infraestruturas logísticas que hoje são fundamentais no que o Milton Santos chama de sociedade de fluxos. O Milton Santos fala muito da necessidade de se garantir o fluxo, a circulação na nossa sociedade atual. Quer dizer, não basta produzir, é preciso permitir que o espaço tenha essa capacidade de transmitir e de deixar circular as coisas e as pessoas. E, nesse aspecto, as infraestruturas logísticas têm um papel fundamental. Nós também temos as infraestruturas energéticas, que geram os combustíveis para as ações artificiais e também para as ações humanas. Nós temos as infraestruturas sociais, que são fundamentais para que o indivíduo adquira a cidadania real. E aí nós incluímos as escolas, nós incluímos as bibliotecas, nós incluímos os centros de saúde, etc. E eu agregaria esses três tipos de infraestrutura, o que eu chamaria de infraestrutura ambiental. Então, são os elementos construídos pelo homem, a partir da elaboração da natureza, para garantir a qualidade de vida no ambiente, e o urbano, sobretudo. Então, vejam, a primeira razão, a meu ver, para essa importância das infraestruturas, reside na essencialidade da infraestrutura como aparato técnico fundamental à concretização de direitos que estão lá no texto constitucional, no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 170 e assim por diante. Agora, em segundo lugar, as infraestruturas ganharam espaço, e eu estou falando aqui num sentido muito transsetorial, a minha preocupação não é com o setor específico, vejam, elas ganharam espaço pelos problemas jurídicos que elas suscitam. E aqui eu poderia falar de uma série de problemas jurídicos, poderia falar de problemas de direito penal, hoje nós vivemos atos terroristas, viabilizados por meio de infraestruturas, o indivíduo na Coreia ou nos Estados Unidos é capaz de invadir um computador na Austrália ou na Índia e em geral, um dano a dezenas, centenas de pessoas. Então, vejam, nós temos uma série de estudos relacionando infraestruturas e, sobretudo, infraestrutura em rede com criminalidade. Nós podemos também falar de infraestruturas de direito internacional, todos nós conhecemos os casos das papeleiras, no Rio da Prata e os impactos transnacionais da instalação dessas infraestruturas. Mas, vejam, no ambiente urbano, para sintetizar um pouco essa fala introdutória, eu só gostaria de destacar três problemas que justificam os nossos estudos e os nossos esforços nessa matéria. O primeiro problema, focando aqui a análise na infraestrutura urbana, é de natureza federativa. Então, todos sabem, o Brasil é uma federação de três níveis, desde a Constituição de 88. As cidades sempre existiram, os municípios sempre existiram, mas não eram considerados índices federativos. E aí diz a Constituição de 88 que o município se tornou um índice federativo. É possível questionar um pouco essa ideia, não é? O município não tem três poderes? O município não tem recursos necessários para desenvolver suas políticas públicas? O município sofre controle da sua gestão por um tribunal de contas que não é municipal, mas sim do Estado, com exceção de São Paulo e Rio, basicamente. O município não tem poder militar e nem polícia. Mas, enfim, apesar de todas essas deficiências, o município, para a Constituição de 88, é um ente federativo, queiramos ou não. E o município tem que lidar no espaço urbano com infraestruturas que pertencem a todos os entes federativos. Eu sempre gosto de mencionar o caso do poste. O poste, para mim, é o símbolo da problemática das infraestruturas no direito urbanístico. Por que o poste concentra infraestruturas energéticas, concentra infraestrutura de telecomunicação, concentra, por vezes, placas de trânsito, concentra, por vezes, uma cabine telefônica. Então, vejam, cada um daqueles elementos infraestruturais pertence ou está sob a competência de um dos entes federativos. Telecom é um assunto sob competência federal. Energia é um assunto sob competência federal. sinalização é um assunto local. Então, vejam, como é que a cidade, como é que o município poderá resolver esse problema federativo no momento em que trabalha a sua política de desenvolvimento urbano? O município tem poder para dar ordens, entre aspas, ordens, entre aspas, urbanísticas aos estados da federação e à União? Eu posso dar vários exemplos. Quem é de Curitiba ou já visitou Curitiba já verificou que, naquela nova ciclovia que se construiu por ocasião da Copa, existe um poste no meio da ciclovia, ao lado da rodovia, e é uma ideia que há aberração que aquilo representa. Mas, ali, nós temos, claramente, um problema de infraestrutura urbana em que há, de um lado, um município tentando desenvolver uma política de mobilidade, e a união com a sua política de energia ou de distribuição energética, sem qualquer consideração às necessidades dos munícipes. Mas eu posso pular para outros tipos de problema, até de maior magnitude. Exemplo, o aeroporto de Congonhas. Há uma grande briga de São Paulo com o aeroporto de Congonhas. Até que horas vai funcionar o aeroporto de Congonhas? Será que aquele aeroporto, afinal, deveria funcionar ou continuar funcionando? Qual é o poder do município de limitar infraestruturas que impactam a cidade, que impactam a produtividade da cidade, que impactam a inteligência da cidade, dentro da nossa estrutura federativa? Então, uma das problemáticas que me parece bastante relevante, que precisa ser estudada no direito das infraestruturas, sob uma perspectiva transsetorial, é essa a problemática federativa. Nós precisamos entender qual é, afinal, o poder do município de realmente desenvolver uma política de desenvolvimento urbano, de elaborar uma política de desenvolvimento urbano, num contexto federativo em que o domínio urbano é invadido, naturalmente invadido, por infraestruturas de outros entes, que alguns chamam de entes maiores, até uma expressão, um adjetivo indevido, mas, enfim, é muito utilizado no direito brasileiro. A segunda problemática da infraestrutura urbana que eu gostaria de destacar, introdutoriamente, é de natureza contábil e econômica. Porque, veja, após a década de 90, nós tivemos um forte movimento de privatização no Brasil. Com esse movimento de privatização, veio uma multiplicação dos prestadores de serviços públicos e também houve uma clara ampliação dos empreendedores de atividades econômicas, telecomunicação privada, internet, etc., no Brasil. Esse movimento de abertura de mercado e de privatização gerou um incremento da demanda pelo subsolo, pelo solo e pelo espaço aéreo das cidades, sobretudo das áreas comuns, dos bens públicos de uso comuns, domínio viário, sobretudo. Nesse movimento, os municípios começaram a enxergar essa multiplicação de infraestruturas como uma oportunidade de fazer renda ou de incrementar suas receitas. E aí surgiram inúmeras questões que merecem debate a respeito, por exemplo, dos mecanismos de outorga de uso de bens públicos urbanos. Qual é o mecanismo juridicamente adequado para que o município regule numa relação com o empreendedor o uso do subsolo, do espaço aéreo do solo? Há que se fazer uma distinção entre a infraestrutura de um serviço público e a infraestrutura de um empreendedor privado? O município pode negar acesso de um empreendedor ao espaço urbano na instalação de infraestrutura? O município pode dizer como essa infraestrutura tem que ser instalada? Por exemplo, o município pode dizer olha, eu não quero mais fiação aérea, eu quero fiação subterrânea? Sob pena de multar a concessionária federal por não instalar fiação subterrânea? Essas são questões que precisam ser resolvidas. E mais, quais são as receitas que nós podemos trabalhar nesse processo de regulação do espaço urbano e da oferta do espaço urbano para a implantação de infraestruturas? Cabe aí falar de taxa de polícia? O município pode assumir o papel de preparar galerias técnicas, por exemplo, de compartilhamento de infraestrutura, impedindo que os agentes de mercado desenvolvam essas galerias ou essas infraestruturas isoladamente e cobrar por isso uma taxa? O município pode cobrar uma taxa de polícia para fiscalizar a instalação de infraestrutura no subsolo, no solo, no espaço urbano? O município pode usar preço urbanístico? Aliás, preço urbanístico é um instituto que nós não trabalhamos ainda no direito urbanístico e está previsto no Estatuto da Cidade no artigo 4º? O que é o preço urbanístico e como o preço estabelecido para o uso de bens urbanos pode contribuir com a política de desenvolvimento? O município pode cobrar preços urbanísticos para que alguém instale um duto de saneamento básico por baixo de uma avenida? Essas são questões importantes. E, para concluir, relacionando até a última problemática que eu gostaria de mencionar com essa econômica, é preciso que nós reflitamos no direito sobre como o município poderá distribuir as infraestruturas pelo tecido urbano no intuito de gerar uma cidade coerente, uma cidade que ofereça a todos igualdade de condições de vida. porque, vendo, qual é a tendência do empreendedor? A tendência do empreendedor é muito simples. A oferta procura a demanda. A tendência do empreendedor ao pensar a infraestrutura é concentrar essa infraestrutura nas áreas urbanas mais ricas ou que apresenta algum tipo de demanda mais intensiva e interessante para aquele que vende o serviço público ou vende a atividade econômica. Agora, como é que o município pode se voltar contra esse movimento de concentração de infraestruturas no tecido urbano? Será que o município poderia usar um preço urbanístico diferenciado como fez São Paulo? Por exemplo, olha, você quer instalar infraestrutura de internet na Paulista? Custa 10x. Mas, se você levar essa infraestrutura para os bairros mais afastados, que necessitam dessas infraestruturas porque ainda são carentes de urbanização, esse preço custa x. Ou, eventualmente, o município até paga para o empreendedor levar a infraestrutura que ele vai. Ou, tá bom, eu te dou um desconto para instalar na Paulista caso você leve essa infraestrutura ao outro bairro. Será que nós poderíamos trabalhar com preços diferenciados, técnicas de desconto em relação à outorca de bens públicos e de espaço urbano para distribuir a infraestrutura ao longo do tecido urbano? Como é que o município faz isso? Como é que o município induz distribuição de infraestrutura pelo território da cidade? Essa é uma grande questão que nós, juristas, podemos responder com uma série de instrumentos que estão previstos lá, por exemplo, no Estatuto da Cidade. E, para concluir essa introdução, também cabe ao município e a nós, juristas, pensarmos em como o Estado pode induzir os empreendedores a maximizar as utilidades urbanísticas das infraestruturas e a, simultaneamente, reduzir os impactos socioambientais daqueles elementos no espaço urbano. Como é que nós faremos isso? Porque, vejam, quando nós falamos de cidades produtivas, basicamente, o que nós estamos falando é de cidades inteligentes. Cidades que conseguem, com os seus próprios elementos, maximizar as utilidades para os seus cidadãos, ampliando o grau de reefetivação de direitos fundamentais, ampliando a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, cidades inteligentes porque são capazes de, por regulação, planejamento, e outros instrumentos urbanísticos, reduzir as externalidades negativas dos elementos infraestruturais que têm que ser instalados no solo do espaço aéreo da cidade. Agora, como é que o município vai trabalhar isso no Brasil? Essa é uma outra questão importante. Como é que o município vai maximizar utilidade social? Parece uma pergunta simples, não é? Mas pode o município determinar uma concessionária de energia da União? Que aquela concessionária de energia da União vai ter que ceder a sua infraestrutura para compartilhar com um prestador de serviços de telecomunicações? Ou que aquela sua infraestrutura vai ter que ser posicionada de uma certa maneira ou compartilhar de uma certa maneira com o concessionário do serviço de transporte público local? Esse é o problema jurídico. Porque, obviamente, o que a concessionária vai alegar de primeiro plano é que eu não me submeto a essas determinações do município. E, se isso, se esse argumento preponderar, naturalmente, nós vamos esvaziar o poder da cidade e do município para desenvolver o seu domínio, desenvolver a qualidade do tecido urbano. Então, veja, eu não vim aqui trazer respostas, a minha ideia era só trazer uma introdução, como eu disse, do ponto de vista transsetorial. As infraestruturas têm uma série de problemas setoriais, nós temos problemas na área de saneamento, na área de mobilidade, etc. Mas existem problemas comuns a todas as infraestruturas e, sobretudo, a todas as infraestruturas urbanas. Por isso que nós podemos falar com cada vez mais intensidade de um direito da infraestrutura, de um direito que foca esses problemas comuns de todas as infraestruturas, não necessariamente fazendo um recorte setorial. Então, eu deixo essas indagações iniciais para a reflexão de todos. e, sem me alongar mais, eu vou abrir o nosso painel, então, dando a palavra aqui ao professor Ricardo Moretti. O professor Ricardo Moretti é professor da Universidade Federal da Universidade da ABC, não é? E vai tratar do tema dos recursos hídricos. Professor, obrigado. Bom dia para todos. Satisfação estar aqui. A presença do professor Sanches, do professor Alicório, um grande despedido para a Vanessa, do professor de mesa. Eu estou me lembrando, há um certo tempo que eu participei de uma mesa em que estava a Raquel Monique, que é uma mesa sobre sustentabilidade. e a Raquel lembrou uma fala do professor David Harder, dizendo que a sustentabilidade é a arca de Noé para todos. Eu estudei na década de 70 e eu era infernizado para aquela dúvida do que é de uma coisa de direito, uma coisa de esquerda. Eu acredito que o Sancho também venciou isso pelo Rio de Janeiro do país. E, ultimamente, para simplificar, porque cada vez eu tento simplificar mais as coisas, para mim, as coisas foram mais claras. Uma política avançada para mim é quando ela vislumbra a perspectiva de ser viável para todos. Uma política conservadora é quando ela naturaliza e consolida o privilégio de alguns. Uma aluna que fez o doutorado analisou isso na mobilidade e a mobilidade é muito simples. Quer dizer, São Paulo entra em colapso com um milhão de carros rodando e a gente tem sete. Com 15% dos carros na rua, a cidade entra em catarse. então, é muito fácil de você entender. Você acreditar que vai achar uma solução para a mobilidade com automóvel em São Paulo só se você garantir o privilégio, só se... Porque se todos que têm automóvel, não é questão de comprar automóvel, redução... Se as pessoas que têm automóvel resolveram usar o automóvel, a cidade entra. Não é colapso. Colapso a gente já vive aí qualquer chuva. A cidade entra em... Que nem um conto que vocês já viram que o próprio escritório argentino que o mundo para, né? Então, a princípio, a política de mobilidade baseada em automóvel é uma política conservadora, evidentemente conservadora, é uma política de direita no discurso do meu tempo, né? Quando a gente vai para a cidade produtiva, é inevitável que a água vai ter uma... É central, né? A gente não tem vida sem água, então, a discussão de conseguir água para que a cidade consiga existir, nem a ser produtiva existir, é muito delicada, né? E o que eu pretendo fazer nessa fala aqui é mostrar o quanto nós estamos tendo uma sonegação de informação por parte dos agentes que tratam dessa questão aqui em São Paulo. Eu quero mostrar o direito à informação está sendo sonegado para a gente de uma forma escandalosa, né? Eu queria compartilhar algumas informações para nos ajudar a pensar sobre esse assunto. Antes de entrar, eu queria lembrar, tem um professor chamado Sadala Domingos, uma pessoa da área de saneamento, que mostra que toda infraestrutura tem uma parte central, uma parte arterial e uma parte capilar, certo? Vamos pegar no caso da água. A parte central da água são as grandes estruturas de captação da água, certo? E de tratamento da água, certo? Então, é a parte central do sistema de infraestrutura de água. A parte arterial seriam as grandes adutoras, as grandes tubulações e os grandes reservatórios, etc. e tal, que distribuem a água. E o sistema camilar é aquela redinha que passa em frente da casa da gente, certo? Quase todo grande sistema de infraestrutura, ele acaba tendo nas cidades maiores uma parte dele que é de responsabilidade de alguma instância que transcende ao município, que pressupõe algum tipo de cooperação interfederativa, porque a água que a gente bebe aqui, que vem na torneira, vem de qual reservatório? Vem, parte dela vem do município lá da Bili, uma parte vem da Guarapiranga, nós vamos ver isso. Então, a princípio, a água, a captação dela é uma estrutura regional, uma estrutura interfederativa. O problema é que a gente tem uma lei de saneamento bastante avançada que deu uma competência do planejamento do serviço de saneamento para o município, ele pode delegar, ele pode contratar esse planejamento, mas a responsabilidade de planejar é do município, ele pode contratar uma empresa privada ou pública para poder executar o serviço e tem que ter uma agência reguladora. Então, primeiro de tudo, eu queria comentar com vocês, em geral, aqui em São Paulo, quase sempre o planejamento tem sido feito pela Companhia Estadual e ela não conversa com os municípios, só de falar, de interagir com os municípios, a Companhia Estadual entra em parafuso, uma boa parte do planejamento tem sido feito sobre a batuta da Sabesp. Quem executa em vários municípios é a Sabesp e quem fiscaliza a maior parte dos municípios do Estado de São Paulo é a Arcesp, e cujos integrantes são quase todos ligados ao governo do Estado que é o acionista majoritário. Então, um sistema de infraestrutura cujo planejamento, cooperação e fiscalização e regulação é feita pela mesma entidade causa um pouco de preocupação na lógica, dessa lógica mais abrangente do sistema de infraestrutura. depois tem uma segunda coisa importante o sistema ele é altamente lucrativo no ano que antecedeu a crise em 2013 a Sabesp teve um lucro de 1 bilhão e 900 bilhões se transformar em dólar em euro em qualquer lugar do mundo isso é muito dinheiro então o que acontece no mundo todo você tem recurso do orçamento público que vai para a companhia de saneamento para melhorar a qualidade do serviço o que nós estamos vivenciando em São Paulo é uma total inversão desse quadro nós temos que a tarifa de água e esgoto vai fortemente para os cofres do governo do estado então o dinheiro de água e esgoto vai para os cofres públicos então nós estamos com a tarifa subsidiando as contas do governo do estado que é uma distorção você não precisa ser cientista e ainda como introdução eu queria comentar que eu estou tendo oportunidade de orientar uma pessoa que está com uma pesquisa que eu acho muito interessante é o Sávio ele mostra o seguinte do jeito como está cobrado o serviço de saneamento hoje por mais que ele seja feito de forma parecida em vários lugares do mundo mas ele carrega uma perfecidade embutida que eu não sei se você já pensava que é o seguinte o grande desafio de uma mega metrópole é conservar água é gastar menos água certo a gente chama de gestão de demanda outro grande desafio de toda a grande metrópole é tratar os esgotos certo é evidente nós temos que gerar o mínimo possível de esgoto e tratar regiamente bem os esgotos ter cabimento socar esgoto de natura nos corpos d'água só que como é que é feita a cobrança pelo serviço de saneamento eu cobro pela água depois eu cobro a mesma quantidade eu cobro pelo esgoto certo independente de tratar ou não certo então vamos supor que eu sou diretor técnico da companhia e meus colegas aqui são da diretoria financeira e eu cheio de amor para dar de ingenuidade um gerinho lá que virou diretor depois de 10 anos de formato apresento para os meus colegas uma ideia de aumentar radicalmente o tratamento de esgotos o que meus colegas das finanças vão falar que conversa ruim Moretti para que tratar esgoto está tão bom a gente não trata e está tudo indo bem tratar esgoto é prejuízo para a companhia certo então tratar esgoto objetivamente é prejuízo os órgãos financeiros não querem tratar esgoto no comecinho da crise eles já pararam os investimentos e tratamento de esgotos em seguida você falou olha gente a gente gastava 70 metros cúbicos por segundo durante a crise a gente conseguiu sobreviver eu não tive nenhum colega fedido nem as pessoas todo mundo pega o trem ou pega o metrô todo mundo cheirou a vida continuou com 50 metros cúbicos por segundo ou seja colegas da diretoria financeira vamos começar uma campanha para a gente diminuir o consumo da água o que a diretoria financeira vai falar ali Moretti você enlouqueceu a nossa receita é da venda de água como gerir demanda nós temos que buscar novas fontes de água estimular o consumo da água então a forma como a gente opera tem uma contradição de raiz eu não sei se vocês percebem é lógico que os órgãos financeiros e se você quiser complicar um pouquinho mais nós aqui da diretoria da companhia de saneamento temos uma parte substantiva do nosso salário baseada nos bônus dos lucros da empresa certo se vocês querem compreender é lógico que essa discussão não se deve a esse lado mesquinho mas o lado mesquinho movimenta o mundo então na conversa de bar eles me diriam pô Moretti você como diretor você está querendo acabar com a minha vida cara não vai ter bônus a companhia vai deixar de dar lucro então é lógico é na conversa de bar ele não vai falar publicamente meus colegas tem a visão civilista de preocupação social perceberam então as contradições de raiz agora vamos olhar um pouquinho bem aquilo que o Sanches falou sempre que aparece que tem problema de água é um favelado uma vez eu até fazia os alunos da escola da arquitetura das campinas iriam perceber que o esgoto da casa dele o esgoto dele ia parar na água eu falei que a gente consumia 70 na crise passou a consumir 50 metros por segundo eu queria antes de mais nada porque eu detesto ser pessimista porque o otimista ele sofre só no final o pessimista sofre desde o começo então na linha de um esforço de otimismo eu queria compartilhar com vocês a fácil solução do problema não sei se vocês acompanham a gente consumiu 50 na crise quando a gente economizou consumiu 50 a gente atualmente tem 10 de água subterrânea a gente explora 10 e os técnicos da área de recursos hídricos apontam que é possível obter mais 10 subterrâneos então assim nós estamos começando a conversa dizendo se a gente precisar de 50 20 a gente tem no subsolo essa área é péssima de aquífero mas mesmo sendo péssima tem 20 falta 30 certo esses 30 gente se a gente usar água que cai do céu é mole porque não é um lugar que não chove chove 1 metro e meio por ano porque se eu botar uma bacia aqui a água para evaporar depois de um ano tem 1 metro e meio d'água um pouquinho menor do que eu porque eu sou bem baixinho 1 metro e meio d'água por ano certo se eu pegar uma área de 20 metros quadrados dá 30 metros cubos por ano certo dá quase 100 litros por dia certo se eu impermeabilizar uma área impermeabilizada de 20 metros quadrados se eu aproveitar a água que cai do céu ela quase que atende a minha água deu para entender a conta então pegando a água subterrânea mais um pouquinho que eu usasse da chuva dava para resolver só que o que movimenta o mundo além das mulheres que são o motor da alegria dos homens além do dinheiro que é vocês sabem que dizem que as brigas são por três na justiça são por três coisas três barras você já ouviu falar disso é barra de ouro é barra de saia e barra de rio que são os limites é o direito urbanístico então como o dinheiro juntamente com a barra de saia a barra de rio movimenta o mundo vamos olhar essa coisa do ponto de vista financeiro então nós pegamos hoje na época antes da crise a gente pegava metade da água do sistema cantareira que é uma água que vem lá do norte e que iria no seu rumo natural em direção ao rio Capivari Piracicaba Jundiaí vem lá de Minas e iria lá para Campinas e iria desembolcar no Tietê lá na frente é essa água que a gente esses 31 mil litros por segundo que na anteriores a crise a gente bombeava para bombear 30 metros por segundo gasta a mesma quantidade de energia que gasta na cidade de Baulú por exemplo não são bombinhas são bombas valentes bom vamos ver a questão da disponibilidade hídrica certo disponibilidade hídrica é uma conta que a ONU faz ela pega a área da bacia multiplica pela quantidade de água de chuva e divide pelo número de pessoas e essa água seria água para todas as atividades da vida não é água de beber tomar banho é toda atividade da vida e eles consideram que é crítica a disponibilidade hídrica quando você tem menos de 1500 metros cúbicos por ano lembra eu estava fazendo conta aqui de 30, 40 porque a de beber é na faixa de 50, 60 por ano a água da higiene da coisa o desprezante hídrica é água para produzir alface que a Libório estava preocupada é para essa coisa toda agora na nossa bacia a gente tem 200 metros cúbicos por habitante por ano então crítico é 1500 a gente tem 200 e a gente pega a água de uma bacia que é do Piracicaba Capivari Jundiaí que tem 400 então é mais ou menos que nem o roto roubando o esfarrapado quer dizer então nós estamos tirando água de uma bacia que tem pouquíssima água para verificar suas atividades econômicas como é que a gente sobrevive apesar de ter uma situação que tem menos desprezante hídrica que alguns lugares do Oriente Médio porque a gente importa a água importa a hora que importa alface na hora que importa o jeans na hora que importa combustível então a gente compra água através dos produtos que a gente traz para atender esses 20 milhões que estão na bacia do alto GT certo mas de qualquer forma nós temos uma situação delicada com a água quer dizer mexer com água para a gente é muito delicado e se alguém me perguntasse do ponto de vista do aula no curso de geria ambiental se alguém me perguntasse o que mais me preocupa com o futuro da humanidade agora que nasceu minha netinha filha da Julia que estudou com um colega agora que eu tenho netinha preocupada com o futuro da humanidade eu diria que o que mais me preocupa é a exploração de gás de xisto nos Estados Unidos vocês vão falar pô mas o que o gás de xisto tem a ver com a sua netinha morente será que você está bebendo demais estou bebendo um pouco demais mas não é isso que está fazendo com que meu raciocínio entre em delírio o que acontece a água subterrânea é inequivocamente o futuro para o abastecimento da humanidade e o gás de xisto eu não sei se vocês sabem como é que ele é explorado eles jogam água sob pressão para que o gás que está no miolo ali do xisto se dilate e aquele tubo horizontal ali é um dreno então o gás entraria dentro do dreno e eu extrairia o gás quer dizer essa o gás de xisto nos Estados Unidos foi um dos determinantes da quebra da Petrobras todo mundo todo mundo fala a corrupção na Petrobras se eu entrevistar mil pessoas na rua 999 provavelmente vão dizer que a Petrobras está ruim por causa da corrupção o que é uma verdade muito parcial certo aqueles que acreditam no mercado sabem que quando tem muita gente querendo um produto e pouca gente oferecendo o que acontece com o preço aumenta mas essa regra não vale para o petróleo porque é um produto limitado tem cada vez menos tem cada vez mais consumo e o preço do petróleo caiu de 110 dólares para chegou a 26 dólares que lei de mercado esquisita é essa muito estranho e não tem eu não vejo em nenhum meio de comunicação ninguém discutindo porque que a lei de mercado não está se aplicando no petróleo as explicações são muitas não caberia uma manhã de conversa sobre esse assunto mas sem dúvida que o gás de xisto é um dos fatores envolvidos agora na hora que os Estados Unidos começam a explorar em grande quantidade o gás de xisto o gás de xisto é mais ou menos que nem menina malvada você já viram aqueles plásticos que diz as meninas boazinhas vão para o céu e as meninas malvadas vão para onde elas quiserem então o gás de xisto leu esse plástico e ele não obedece aos engenheiros que são figuras obedientes que nem eu e vão para dentro do dreno uma parte do gás de xisto vai para dentro do dreno a outra parte vai para onde quer então na hora que eu exploro o gás de xisto eu começo a contaminar todos os aquíferos e eu não sei se vocês viram eu queria recomendar dois filmes um chama Terra Prometida o outro chama Estados Unidos Terra do Gás que mostra que esse cenário é dramático hoje então minha preocupação com a Helena com o futuro da humanidade não é à toa você tem um filme você mostra nas áreas rurais dos Estados Unidos você liga a torneira na área rural e ela vira um bico de bunze ele vira um chavalis não maçarico e aí você fala mas o que nós estamos a ver com isso nós estamos a ver com isso é porque a gente tem tanto água subterrânea como tem gás de xisto e a Petrobras a Argentina já está explorando gás de xisto em maior escala porque ela tem que concorrer na escala mundial e o Brasil já está com vários editais de gás de xisto também então o fato dos Estados Unidos estarem explorando gás de xisto empurra com ela abaixo da gente da América Latina a exploração de gás de xisto também e a agência ambiental americana está num silêncio sepulcral com relação a esse assunto então acreditar que o mundo sabe que os órgãos ambientais dão conta não está dando conta nessa história bom tem uma coisa importante para lembrar a gente bebe água superficial aqui na área mais desenvolvida do estado de São Paulo se você pega essa grande mancha urbanizada que é a região metropolitana junta com pega a grande metrópole junta com a Baixada Santista com São José a gente bebe água superficial porque a água subterrânea como eu falei ela é escassa não é que ela não existe nós falamos de 10 até 20 metros cúbicos por segundo num contexto que a gente gasta de 50 a 70 ou seja tem água é água importante nós tínhamos que aumentar a exploração de água subterrânea mas o grosso vai ser superficial e se você também perguntar para as pessoas de onde vem em condição nossos mananciais vai vir uma coisa parecida assim com aquela coisa bucólica a pessoa vai imaginar manancial você imagina por exemplo o seu marido um companheiro chegar e falar você é o manancial da minha vida quer dizer manancial é uma coisa poética com colibris com passarinhos pequenos animais borboletas árvores o que eu quero mostrar para vocês é que o manancial nosso aqui em São Paulo é o rio tamanduatei tietê e pinheiros esses são nossos mananciais certo eu vou demonstrar isso espero ter tempo de demonstrar bom vamos ver aqui esse aqui que é o quadro do abastecimento de água de São Paulo antes da crise eu queria me deter naquele rio grande que é na verdade a Bílis eu vou mostrar as contradições da Bílis porque elas exemplificam as contradições da cidade toda então vocês veem que no rio grande ele é responsável por cerca de 5 metros cubos por segundo deixa eu mostrar primeiro o rio grande para quem é de fora o Sanches já deve conhecer isso bastante bem mas São Paulo se transformou nessa coisa tão industrializada porque no começo do século XX a gente construiu o Henri Borden construiu a represa Bílis e o Henri Borden o Henri Borden é a usina que tem lá no pé da serra que aproveita a água que desce de 700 metros de altura e a Henri Borden foi a maior usina hidrelétrica do Brasil até 1970 então no pé da serra você tem a Henri Borden e o lugar que mais chove no Brasil é o alto da serra chove 4 mil milímetros por ano então eles construíram a Bílis para represar uma enorme quantidade de água a Bílis tem a mesma quantidade de água que todo o sistema da cantareira é uma capacidade enorme de água e eles construíram aquele grande reservatório e construíram a usina foi essa energia barata que fez o desenvolvimento industrial de São Paulo e a represa Bílis ela deixa eu voltar aqui para lá ela eu queria mostrar que ela na verdade são duas represas essa foto foi tirada como se eu estivesse voltando de helicóptero da Baixada voltei de Santos e eu estou chegando na represa Bílis se eu continuar eu vou desembocar lá na Volkswagen lá em São Bernardo estão sintonizados então do lado direito é a captação do Rio Grande que pega 5 metros por segundo vocês reparam a diferença da cor da água então por que que essa diferença da cor da água porque na verdade a Bílis são dois reservatórios tem o braço do Rio Grande ele é isolado do corpo central e esse corpo central recebe as águas do rio Tietê e Pinheiros quer dizer quando eles conceberam a represa Bílis eles conseguiram um sistema para reverter o Rio Tietê e o Pinheiros para jogar dentro da Bílis tudo bem que é esse sistema que está aqui quer dizer eu tenho um conjunto de bombas que joga água do Alto Tietê para Alto Tietê pelo Rio Pinheiros dentro da represa Bílis tudo bem só que o que que é importante é o corpo central também está sendo usado como manancial a Bílis recebe uma parte daqueles 5 metros cúbicos é num braço que está separado mas eu vou mostrar que a gente utiliza cerca de 10 metros cúbicos do corpo central tá então literalmente a água que sai do Tamandodei Tietê e Pinheiros é jogada dentro da Bílis a gente trata meus colegas engenheiros são muito competentes coloca cloro que nós devíamos todos rezar ao santo cloro diariamente né e a gente toca a vida certo vou voltar rapidamente ali então vamos pegar agora o que que acontece a gente tem dos 50 70 metros cúbicos de água cerca de é a gente consome mesmo da ordem de 57 quando está no apogeu e você gera cerca de 40 a 45 metros cúbicos de esgoto por segundo certo bom a capacidade de tratamento de esgoto das nossas estações é de 18 metros cúbicos por segundo e atualmente nós estamos tratando 11 então a gente gera entre 40 e 45 metros cúbicos por segundo e trata 11 por que que trata 11 sanches por que não 18 pra que tratar sanches pra que tratar eu levei os alunos pra visitar uma das 5 grandes estações em 1982 na época a estação tinha capacidade pra 1500 litros e tava tratando 100 certo quando ela te construiu não teve planejamento adequado Simone então não tratou só que sabe quanto que ela tá tratando agora passados 36 anos ela tá tratando dois terços da capacidade ela continua não tratando agora eu quero que vocês me expliquem onde estão meus colegas engenheiros como é que eu posso construir uma estação de tratamento de esgoto passados 36 anos ela não tá tratando os esgotos na capacidade plena bom mais um dado importante já que eu tô num grupo que tem forte influência da faculdade de direito eu não sei se vocês já ouviram falar na mídia que o ministério público estadual entrou com uma ação contra a Sabesp pra cobrar o não tratamento dos esgotos é uma ação de 11.3 bilhões de reais esse assunto é ignorado por quase de todo mundo e vale lembrar que o ministério público estadual o procurador geral de justiça estadual é nomeado pelo governador então o ministério público estadual o que eu poderia dizer com cuidado dentro de uma faculdade de direito eu poderia dizer que o ministério público estadual ele é cauteloso quando se trata de entrar com uma ação que vai prejudicar o governo do estado eu fui o correto Libório tecnicamente correto o ministério público estadual é cuidadoso então o fato do ministério público estadual mover uma ação de 11.3 bilhões de reais contra a Sabesp não deixa dúvida do que a Sabesp está fazendo com a gente e essa ação está andando com a velocidade de uma tartaruga paralítica e ela absolutamente não é divulgada a gente não ouve falar dessa ação bom se a gente está jogando alguma coisa na faixa de 40 metros por segundo no rio será que esse rio aguenta porque se fosse no rio negro lá em Amazônia a gente poderia diluir quem sabe dava mas no rio Tietê qual é a vazão do rio Tietê a vazão do rio Tietê nos seis meses de menos chuva a média de 1930 até 2004 2007 é de 72 metros cubos por segundo então nós estamos jogando em média alguma coisa da ordem de 40 a 45 metros cúbicos por segundo de esgoto num rio cuja vazão média de estiagem é de 70 o que que acontece gente não é que o rio do rio Itabanduatei tem esgotos o rio Tietê o rio Tietê o corpo principal é esgoto nos seis meses de estiagem é esgoto e a gente está usando isso como manancial em qualquer lugar do mundo isso é de arrepiar bom vocês vão falar mas não foi proibido jogar água as águas do Tietê dentro da bilis será que o Moretti não está de ressaca não estou de ressaca foi proibido sim a constituição estadual deu um prazo de três anos para que em 1989 para que ou tratava os esgotos ou parava de lançar dentro da bilis perfeito bom eu vou mostrar para vocês deixa eu ver então desde 92 está proibido quando foi proibido o lançamento não é que foi proibido jogar água do Tietê foi proibido jogar esgoto dentro da bilis era pra tratar os efluentes quando foi proibido começou a dar umas enchentes bárbaras ali na berrine no Pinheiros porque deixou de entrar água dentro do sistema aí eles fizeram uma regulamentação dizendo que em casos críticos você poderia jogar água dentro da bilis aí eu pergunto para vocês será que esses casos críticos acontecem sempre? acontece tem muita situação crítica vou mostrar para vocês agora eu vou pedir eu sei que vocês não são muito de número mas eu vou pedir para vocês um exercício de basicamente o que acontece atualmente eu consumo da água o consumo de água da bilis é de 14 metros cúbicos o que são esses 14 metros cúbicos de água é 4,5 do sistema do Rio Grande é 4 que eu bombeio lá para para a represa Guarapiranga eu tenho umas bombas que jogam água do corpo central para dentro da Guarapiranga e são 6 que descem a serra e abastecem a Baixada Santista então a Baixada Santista é abastecida com água da bilis só que é uma água da bilis que já tomou um banho de sol em quilômetros de bilis então ela já está de muito melhor qualidade do que ali perto do Rio Pinheiros certo então eu uso 14 de banancial na origem das águas aqui ali é um banancial muito bom ele gera 14 14.2 certo e descem pela serra 16 metros cúbicos adicionais além dos 6 que vão abastecer a Baixada descem 16 para gerar a usina de Harry Borden tudo bem então atualmente eu consumo 14 para beber mais 16 para gerar as turbinas da Harry Borden deu para entender todo mundo consigo acompanhar da onde que vem essa água 14 é da própria bacia 16 certo é a água que eu bombei do Pinheiros dentro da Billings então eu posso dizer para vocês de que cada 2 litros d'água que tem dentro da Billings 1 litro é a água do Tietê perfeito então não é que é um pouquinho d'água que eu ligo de vez em quando cada 2 litros dentro da Billings 1 litro é de bombeamento do sistema Tabando ATI Tietê Pinheiros aqui eu vou tomar liberdade eu vou mostrar algumas coisas então como é que funciona aqui é a represa Billings aquela barragem que eu mostrei para vocês que eu mostrei para vocês na foto é essa barragem aqui então aqui é onde eu tiro 5 metros por segundo certo outros 4 metros por segundo eu tiro daqui de dentro da Billings e jogo dentro da Guarapiranga e uso para abastecimento certo outro tanto 6 mil descem a serra e vai ser utilizada para abastecimento lá na Baixada e aquelas obras que geraram que geraram muita polêmica é uma obra que era para mais 4 mil litros que era para tirar a água do Rio Grande e jogar lá no alto de ET lá em Suzano só que esse braço pequenininho aqui não aguenta mais 4 perfeito? ele já estava no limite aquela água é boa a qualidade então aonde que eu consigo pegar esses 4 bombeando do Rio Pequeno eu jogo daqui para lá lá para o alto de ET esse foi o sistema de urgência por lá agora essa água aqui do Rio Pequeno nesse lugar ela é boa mas na hora que eu bombeio entra a água do corpo central então eu estou usando basicamente que tem no seu fundo uma história de contaminação industrial que foi durante 50 anos eu joguei esgoto industriais no fundo dela e tem um caldo industrial que eu tenho que deixar quietinho eu não posso nem olhar para ele não esquecer dele no banco e estou pegando água do Tietê diluído naturalmente e estou jogando para tratamento tá? eu não tenho coragem de dar esse depoimento na TV assim eu já prometi que cada vez que alguém puser um microfone na minha boca eu vou falar mal da Sabesp mas se o cara me pergunta qualquer coisa eu respondo em seguida eu falo mas a Sabesp né? porque eu acho que o que ela está fazendo com a gente é uma agressão agora eu não tenho coragem de falar isso porque eu bebo água da torneira aqui que eu vivo etc e tal assim eu só tomo água mineral quando acontece isso aqui é porque quem já viu lá né? tem o filme a história das coisas tem a história da água engarrafada né? quem vê a história da água engarrafada começa a pegar a bode do monopólio da Coca-Cola vendendo água engarrafada então eu faço o possível para beber água da torneira mas eu confesso para vocês que eu faço lá eu rezo pelos engenheiros da Sabesp embora eu fale mal da Sabesp eu torço pela equipe técnica que tem muita gente competente muita gente competente para conseguir usando essa água que é esse caldo consiga transformá-lo num produto que não vai causar doenças a médio e longo prazo bom então resumindo parte significativa da água da Bires é proveniente do bombeamento o Tietê Pinheiro está sendo usado como manancial as pessoas acreditam que a água é mágica que ela vem da torneira de onde vem a água da torneira quer dizer então não há discussão da origem da água ou se você falar que é do manancial ele vai imaginar aquilo que eu falei para vocês as borboletas etc e tal quando eu falo que o Tietê é manancial as pessoas custam acreditar porque reage a sensação realmente é muito desconfortável e a questão comentando uma história num certo momento eu escrevi um trabalho falando da necessidade de planos de contingência para a falta d'água são aquelas ironias do mundo acadêmico que a Libor conhece tão bem eu mandei para quatro eventos diferentes eu mandava para a área de planejamento urbano e eles diziam que era uma coisa de saneamento eu mandava para saneamento e eles diziam que aquilo lá não se aplicava que não tinha o fato é que eu só consegui publicar numa revista há dois anos atrás é uma pesquisa que eu fiz com os órgãos de defesa civil com as companhias de saneamento é uma delícia você pergunta para o órgão de defesa civil se faltar água o que você faz o que vocês pretendem fazer enquanto medida de defesa civil não a gente pega os caminhões pipa da companhia de saneamento essa era a resposta dá vontade de você chorar quer dizer a sociedade não se preparou para a falta d'água quando a Libório falou que a gente vive numa estrutura que depende de tudo eu não sei se vocês já pensaram quanto tempo uma cidade que nem São Paulo consegue ficar sem água vocês já pensaram nisso? porque depois de uma semana que a cidade ficar sem água a gente tem que migrar nós temos que ir lá para a casa dela em Valinhos lá você guardou a casa lá ou não? nós temos que ir tudo lá para Valinhos não vai não certo? porque não tem como água assim é uma semana por quê? porque vai usar o resto dos potinhos o resto das caixas d'água vai secar tudo e tal na hora que acabar mesmo em um dia você tem que ir embora então a gente é completamente independente e não tem qualquer política pública consistente de contingência com relação a falta d'água então para fechar para não terminar com o pessimismo já estou passando no tempo nós temos que rever o modelo de remuneração na minha opinião nós temos que fazer com que a companhia de saneamento sinta grande interesse em reduzir o consumo d'água nós temos que conseguir que ela sinta alto interesse financeiro e tratar o esgoto quer dizer tratar esgoto não pode ser um prejuízo para os meus colegas aqui da diretoria financeira a gente tem que debater essa história do lucro da Sabesp e eu queria dizer para vocês dinheiro tem se na situação ela está dando um lucro de 2 bilhões de reais eu queria dar uma outra informação como eu não trato os esgotos eu não posso usar a usina em rebordem ela só é usada com 15% da capacidade a gente fez uma pesquisa de mestrado mostrando que é possível chegar a 55% da capacidade de aproveitamento dela se eu usasse a em rebordem com 55% da capacidade nenhuma usina você usa 100% lá eu uso porque eu não tenho água mas a princípio se eu tratasse os esgotos eu conseguiria usar cerca de 55% da capacidade o prejuízo por não usar a em rebordem na capacidade atual na capacidade instalada dela é de 1 bilhão de reais por ano isso depende do preço da energia quando eu falo 1 bilhão de reais é a preço de termoelétrica como a gente está tendo falta de energia nós estamos tendo que gerar a termoelétrica quando você pega o preço de hidrelétrica isso vai para cerca de 300 milhões 250 300 milhões por ano nós temos que ampliar radicalmente os investimentos em tratamento de esgoto quer dizer eu não sei se vocês já se deram conta nós temos estações nós geramos alguma coisa da ordem de 45 e temos estações para 18 tratamos 11 vocês já ouviram os planos da Sabesp para ampliar estação de tratamento de esgoto quando ela fala de cenário de médio prazo ela fala de 25 então ela não trata e não pretende tratar não tem plano para tratar os esgotos da região metropolitana esse assunto dentro da Sabesp é falar de corda em casa de enforcado bom aí você pega os investimentos em tratamento de esgoto olha essa notícia que é antiga mas ela falou após 18 anos 1.6 bilhões número muito grande tapeia a gente mesmo eu que sou de engenharia que vivo fazendo conta 1.6 bilhões de dólares são 5 bilhões de reais certo 5 bilhões dividido por 18 vamos fazer por 20 para facilitar dá 250 milhões de reais por ano então investiu-se em tratamento de esgoto 250 milhões de reais por ano qual foi o lucro mesmo que eu falei da Sabesp 2013 foi 1.9 bilhões em 2014 foi 900 milhões em 2015 foi o auge da crise financeira acho que parece que foi 600 milhões de reais no auge na situação dramática de crise e ela investe 250 milhões por ano em tratamento de esgoto não quer meus colegas da diretoria financeira aqui precisam ganhar o bônus lá vocês param e nós temos que tratar menos temos que aproveitar a água de chuva nós temos que fazer na linha que foi colocada inicialmente um outro olhar sobre a água desculpa se eu me estendi agradeço ao professor Ricardo pela excelente disposição eu deixo só três provocações rápidas uma mais técnica professor em que medida é essa autocapacitação já que nós estamos falando de cidades produtivas inteligentes é viável e como talvez o município pudesse estimular a autocapitação de água da chuva sobretudo em relação ao que o senhor falou do despreparo da defesa civil não é só da defesa civil o despreparo o despreparo também é de quem trabalha com o direito urbanístico e do legislador quando cria direito urbanístico se o senhor pegar a versão do estatuto da cidade originária nela não consta nenhuma menção a desastres não consta nenhuma consideração sobre o que nós chamamos de direito dos desastres que é um sub-rame do direito urbanístico que tem que se desenvolver no Brasil e o estatuto ignorou o direito dos desastres só colocou esse tema posteriormente àqueles grandes deslizamentos no ano novo no Rio de Janeiro só depois disso que o tema foi inserido juridicamente no estatuto então eu achei importante o detalhe apontar porque veja não é só um despreparo no plano da administração pública é um despreparo nosso teórico também e de olhar para os desastres e nós sempre olhamos desastres nos sudestes como enchentes seca é uma coisa do nordeste no sudeste só temos enchente quer dizer nós precisamos repensar o que nós chamamos de direito dos desastres e em relação à remuneração que é um tema extremamente importante mesmo porque não daria para cobrar realmente tarifa por tratamento de esgoto se o tratamento é útil universo que é um serviço não divisível mas vejam a legislação de concessões hoje e nós estamos falando em última instância de concessões prevê a possibilidade de estabelecimento de metas por desempenho do serviço público e os reguladores e os responsáveis por modelagem contratual até fiz um estudo empírico sobre concessões de rodovias eles ignoram eles não trabalham a inserção dessas metas nos grandes editais de concessão e de geração de infraestrutura isso abre espaço para esse tipo de gestão irresponsável então só essas considerações aqui passo a palavra passo a palavra então ao professor Gustavo Coelho aqui da PUC professor de geografia para suas considerações sobre produção de cidade e desafios e aí o mais valioso, tudo que ele dá para amarecer.